MADEMBA WOMBÓ 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 Música Eu vou te dar um vídeo aqui É isso mesmo, meu computador Eu vou te dar uma prazer Eu não consigo mostrar Eu não consigo me dar uma prazer Mas para mim mais perto É isso mesmo É isso mesmo Elei zako ara ni uke Mãe mba oombo, boba ni uke Mãe mba oombo, boba ni uke Elei zako ara ni uke Mãe mba oombo, boba ni uke Mãe mba oombo, boba ni uke Mãe mba oombo, boba ni uke Elei zako ara ni uke ... Ai, ai, ai Ah! Tive o que a gente cai? AAAA The United Kingdom? Vamos lá! Basta e-b breagem para falar sobre eles E historia tende? Olha, não o Brasil many root Não o Brasil já tem aalinada Para luta fala em homens Olha, bora, bora... Ou говорa, se há toda outra O Brasil já tem que buscar eles Ação.... colores são jovens Como todo é gente hoje em bem? Mandemba wombo, b й сумarém! Mandemba wombo, b йISULE MCKAMARANIUK Mandemba wombo, b n I pe n T I Mandemba wombo, b n I u ge O que é isso? Não consigo se andar, Mas se assim, Ele tem que saber Que isso é muito tempo Que você ache E que você ache que isso vai ser risco E aí Isso vai ser Para mim Como você... Para mim Isso vai ser Porque começa nos Estados Unidos Ei, não é o Unidad Kingdom? Eu não! Ele quer dizer que é A melhorar E a melhorar acolha vamos filtrar mas isso sei que можé euией kole se formar cê imagina aqui come se more но para kutuba vejo que eu conheci a é que você morre, o que você morre dizendo? mas você morre em syndicata. Eu, 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 sua mãe, eu sou de Deus, e eu estou morrendo, e eu morri no sangue, e eu morro de Deus. Mãe, pão, 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 entre. Má deemba wongó, poucão nipahente Ileize com araninho que Má deemba wongó, poucão nipahente Má deemba wongó, poucão nipahente Ileize com araninho que Má deemba wongó, poucão nipahente Má deemba wongó, poucão nipahente Ileize com araninho que Má deemba wongó, poucão nipahente 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 e eu já fiz a minha vida e eu já fiz a minha vida e eu já fiz a minha vida